o pessoal coloquei já o motor no lugar pessoal a definir aqui o motor vai ficar está colocado no lugar a visão dele agora pessoal deu um problema aqui no eu pensava que ia dar para alinhar o pinhão direto para cá mas não dá para mim alinhar esse pinhão para cá eu ia ter que jogar esse motor lateral aqui para lateral e ter que jogar ele aqui para cá diferença grande ia ficar horrível aí eu não fiz isso não eu joguei o motor centralizei direitinho o motor centralizado no meio dele aqui mesmo aí eu vou ter que fazer um alongador aqui no eixo para poder jogar o pinhão o pinhão vai ficar bem aqui assim para poder alinhar aí eu vou ter que fazer um eixo aqui um mancalzinho né acho que eu tenho que botar um provavelmente eu tenho que botar uma chapinha assim né para botar um mancalzinho com um rolamento aqui na frente mas não para mim alinhar para ali ia ficar horrível o motor ia ficar todo de lado aqui aí eu não gostei da ideia não aí eu preferi centralizar ele no meio mesmo do chassi aí ficou bem alinhadinho quando eu botar o capô ele vai ficar totalmente cobertinho né dentro do capô e aí como ficou aí pessoal o motor vai tá falta só terminar de concluir aí só dar uma reforçada aqui aqui por aqui eu já soldei tudo mas aqui azurei aqui que eu aproveitei né porque esse aqui já era do outro do rugel só que eu vou dar uma reforçada aí né essa desse lado já é uma chapa bem grossa acredito que aqui eu não vou botar nada mais não só completar a solda aqui para cá agora aqui atrás eu tô com vontade de colocar mais um mais um reforço aqui porque aqui eu arranjei o tanquezinho vou botar esse tanquezinho aqui ó o tanque de gatilho vou colocar ele aqui ó como eu vou colocar o tanque aqui eu vou aproveitar vou colocar uma duas cantoneiras saindo daqui pessoal até a altura do tanque que aí na cantoneira em cima né em cima né eu já vou montar a basezinha para parafusar o tanque tem assim que os parafusos e um aqui na frente eu vou aproveitar para reforçar aqui vou jogar duas cantoneirinha aqui dessa mesma aqui ó aqui já na altura do de fazer a base do tanque né aí o tanque parafusadozinho aí o que acontece daqui eu reforço para cá ó eu venho com a cantoneira aqui e trago para cá e só daqui aí fica bem reforçadozinho vai reforçar tudo né é isso aí por hoje aí foi só isso aqui se coloquei a coroa no lugar pessoal só tá ainda só a toca tá apertada ainda não eu vou conseguir uma roela botar aqui que ficou um espacinho tá uma roelazinha e aí a coroa tá no lugar sim também pessoal ainda ainda fiz os braços aqui ó o braço tá eu levanto ainda fiz né que isso aqui vai ser para cá ó ó vou soldar aí para essas buchas aí né essas duas buchas de ferro os vinhos fizeram com rolamento aí eu não fiz rolamento não vou fazer só com essas duas buchinhas mesmo aí eu faço um furo nela aí para um graxeirozinho para ficar engraxando aqui ó é que o do pinhão ainda falta ainda ainda falta só dar o braço né porque também eu acho que eu deixei o meu curto aqui para se ficar ficar reto vai pegar do banco eu vou ter que fazer tipo um ela aqui no braço para jogar ele aqui no meio amanhã eu acho que dá para me aprontar isso aqui vou terminar de reforçar o aqui o raiz roda do motor né a fixação do motor vou botar as cantoneiras botar o tanquinho no lugar logo aqui e aquilo ali para amanhã para por hoje tá encerrado aqui a visão dela aí de cima aí pessoal pessoal eu subi aqui tem para o maribu não pegar aqui tá cheio de maribu aí como tá ficando aí o tratorzinha a visão dele daí com o motor já fica com outra cara né pessoal ela tem caixa de marcha e motor né E aí pessoal aí vamos dar um likezinho vamos dando like aí no nos ver né para ajudar o mundo das invenções quem não for inscrito vamos se inscrevendo aí vamos marcar o sininho aí das notificações e tá tendo vídeo praticamente todo dia eu acho que faz um bocado de vídeo que tá tendo todo dia né uma das invenções aqui do paradão eu comprei o aspoca pessoal daqui também os braços aí pessoal vou o cano ver se eu jogo ele aqui de lado tá o caminho aqui de lado tá pensando em botar para baixo para não ficar coisa alta aqui mas eu tava analisando eu sou alto né eu sentado aqui então eu vou botar um cano que combina com a minha altura aqui né então eu eu passar o cano vai passar também né eu vou botar aqui um caminho aqui de lado mesmo trabalho para cá tá o caminho desse cabo aqui que nem um tratorzinho aí por hoje é só isso mesmo pessoal visãozinho daqui que fica mais bacana e aí e aí e aí e aí